Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui. Galera, dá uma dica aí de organização da fiação da caixa. Então, vocês vão ver na foto aí e vir em outros vídeos, essa caixa aqui, ela estava com os fios aqui todos descobertos. Então, esse fio aqui, ele vinha aqui por fora, pra poder encaixar aqui na caixa do subwoofer, porque quem não sabe, essa caixa de baixo e de cima são separadas, então se eu quiser só o subwoofer, eu uso só a caixa de baixo, porque eu uso ela como caixa passiva, entendeu? Esse cabo aqui do RCA, ele também vinha aqui por fora e entrava ali, no processador. Aqui atrás, eu vou postar foto de tudo, mas quem já viu outros vídeos dessa caixa lembra? Aqui tinha um monte de fio vindo, aqui da entrada de alimentação e os remotes do processador, vinham e entravam nesse buraco. Esse buraco aqui estava cheio de fio. Esses três cabos aqui, um eu falei que vinha pra cá, né? Pra subir lá pro banda 3000, mas dois entravam aqui nessa caixa, aí lá dentro tinha outro furo pra eles virem aqui pra dentro da caixa do médio e entrar no módulo que tá aqui dentro. Então eu fiz toda a organização aí, galera. Ficou muito melhor, né? Não vou dizer que ficou a melhor das organizações, mas ficou bem mais limpo. Então aqui não passa mais fio nenhum, a não ser o fio da tomada. E agora pelo buraquinho aqui, eu consigo até ver a voltagem da fonte que tá lá dentro. Consigo ver a voltagem da fonte, tá em 13 volts. A câmera acho que não vai conseguir mostrar. Aqui do outro lado, ó, mais fio. Esse fio de alimentação e um remoto aqui, tá vendo? Ó, que o remoto, esse remoto aqui tá vindo lá do processador. Então antes ele vinha por aqui, entrava no buraco. Aliás, não entrava no buraco, ele vinha enrolado no fio e enfiava aqui, porque esses fios não ficavam nesse buraquinho. Esses fios aí, eles vinham aqui assim, ó, e entravam nesse buraco aqui, pra entrar na fonte que tá aqui dentro. Então tá resolvido o problema também, furei e ficou bem mais limpo. Então o resultado final, galera, é bem mais profissional, bem mais bonito de ver, né? Aqui tudo bem, ainda podia ficar, podia jogar um pouco pra lá o módulo e furar em cima, mas eu não queria tampar a listra laranja ali. Então ficou legal, achei, achei, ficou bem satisfatório, ficou bem mais organizado. Curti o resultado. Então uma dica aí pra quem quer dar uma arrumada, né, uma organizada na caixa. É, façam esses furos, tá? E aí pra passar esses RCA tem que ser pelo menos 15 milímetros. Eu fiz aqui com furo de 20 milímetros. 2 centímetros de diâmetro, né? E aí passa tranquilo, passou os 3 cabos ali, ficou legal. Então faça esses furos pra ficar bem organizado. Aí lá dentro você prende os cabos, né? É, e mais uma mudança que eu fiz aqui, ó. Tá, tem um barulho de ventoinha, né, ó. A caixa não tinha nada, galera. Olha isso. O barulho que vocês estão ouvindo é da ventoinha ainda, que eu tô tapando, mas mesmo assim faz um barulho. Seguinte, galera, aqui dentro tem um DS-800. Ó, tá, tem um pouquinho... Tá... O ventinho aqui, mais ou menos, tá um pouquinho morro. Tinha um DS-800 aqui dentro, galera. Tá? Porque tem esse em cima aqui só do subgrave. E tem um DS-800 lá dentro. Exagerado, hein? Uma D-120 Ti. Um MB 400 de 200 watts. Os dois estão no DS-800. Que é pra sobrar mesmo. E ele não tem ventoinha, não tem nada. E os módulos da tarampa, eles esquentam muito. Lá dentro, eu tava totalmente lacrado. Aí ele tava... É, eu deixei umas quatro horas ligado. E... Cara, tava esquentando o cone aqui. E lá dentro, cara, quando eu abri, veio um bafo, assim. Então, assim... Não que seja um problema, porque não desarmou o módulo nem nada. Né? Então, o módulo chega até 80 graus. Eu acho que ele não tava nem 50 graus, tá? Mas eu fiquei pensando, né? Um dia quente, essa caixa aqui, um lugar mais quente. Pode ser que, quem sabe, depois de muito tempo, desarme. E não vai ser bom pros componentes, essa temperatura, né, galera? Com certeza. Então, o que que eu fiz? Bom, com esses furos aqui que eu abri pra passar o fio, já deu uma abrida na caixa, né? Então, já vai passar algum vento. E mesmo assim, eu fiz um furo de 5 centímetros e coloquei essa ventoinha que eu comprei. Tá vendo? Ela tem um barulhinho de ventoinha, mas quando tiver com o som ligado, você nem ouve. E depois eu vou fazer uma chave de tic-tac pra ela, pra quando eu tiver ouvindo o som baixinho, eu desligar ela. Pra não ficar esse barulho de ventoinha, né? E, cara, ficou muito bom. Porque agora não esquenta nada. O cone aqui tá frio. O cone tá frio. E ele esquentava por causa da temperatura do lá dentro, tá? Não é por causa dele, porque tava baixo o volume. E aqui a caixa ficava quente do lado, ó. Tem nada quente, tudo frio. E um ventinho aqui, um pouquinho... Muito pouco. Se tiver saindo 30 graus aqui, tá muito. Deve ser uns 25 graus tá saindo esse buraquinho aí. Então ele tá conseguindo ventilar muito bem. Até a minha corneta aqui do outro lado ficava morna. E não tá mais morna. Porque eu acho que a temperatura lá dentro tava irradiando pra outra caixa aqui. Tem uns furos entre um e outro. Então essa ventoinha aqui serviu muito bem pra tudo aqui, no final das contas. Então uma dica aí também. Pra quem, no meu caso, tiver que colocar o módulo lá dentro, né? Porque, cara, eu não quero ficar com muita coisa aqui fora. Aqui fora já tem coisas demais, né? Tem um AS3-M2. E tem esse processador aqui da Expert. É isso que tem que ficar aqui fora. O resto tem que ficar lá dentro. Então tá a fonte lá dentro. E o DS-86 lá dentro. Se esse banda coberta lá dentro, eu colocava lá dentro também. Mas beleza, aqui ele ficou bom. E é isso. Fechou, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo vai ter vídeo tocando ela. Voltando pra lascar aí no som. Aqui no apartamento eu não posso ligar, né? Mas logo, logo eu vou pro interior aí. Vou fazer um barulho com ela aí. E vou filmar pra vocês verem aí. Atualmente eu tô, cara. Tô louco pra ver ele tocando, cara. Baixinho aqui dentro da casa já... Já dá aquela... Você já sente aquela pressão muito diferente. Na hora que eu vou botar ele pra tocar aí na lugar aberto, eu vou fazer um vídeo pra vocês verem aí. Sucesso? Então valeu. Hoje foi essas dicas aí de como organizar os casos da sua caixa. Até o próximo vídeo, galera.